Vamos conferir as informações da área policial? Convido agora o Ulisses Farias, que tem pra gente os detalhes de como é que foi a movimentação nesse fim de semana, acaba sendo uma tendência também, né Ulisses, pra esse dia do trabalhador, um dia de folga. A impressão que eu tive é que Santarém amanheceu acordada, tinha muita gente voltando pra casa, de festas, confraternizações, baladas, mas conta pra gente, como é que foi o fim de semana? Teve registro na delegacia? Uma programação para o fechamento do Abril Laranja foi realizada no fim de semana no município de Alenquer, por lá teve corrida, concurso de beleza, premiações e até atendimento veterinário. E a renovação carismática católica de Santarém vai realizar mais um retiro espiritual destinado à juventude. As inscrições iniciam hoje, quem tem mais detalhes pra gente sobre a programação e principalmente como você pode participar, é Sandro Bogan que chega agora ao Bom Dia Tapajós. Sandro tem os detalhes pra gente sobre essa programação que vai ser realizada hoje. Sandro, bom dia! Vamos saber agora o que vai funcionar nessa segunda-feira de feriado em Santarém. Muita gente querendo fazer compras, aproveitar pra pagar conta. Será que vai dar pra fazer isso? O Ulisses Farias tem mais detalhes pra gente. Ulisses, vamos ajudar o telespectador que tá aí ansioso, tentando aproveitar melhor a segunda-feira, o dia de folga? Vamos lá, o que é que funciona hoje? Hoje, no nosso quadro Bom Dia Responde, nós vamos falar sobre a importância da qualificação para o mercado de trabalho. O mercado exige cada vez mais que o trabalhador tenha qualificação para uma vaga de emprego. E hoje, é dia do trabalhador, é celebrado o dia de São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores. E aqui em Santarém, a comunidade que leva o nome do santo também está em festa e vai ter programação durante todo esse dia. Quem tem os detalhes pra gente sobre essa programação religiosa e festivo é o Sandro. Sandro? Oi, Cissa, tudo bem? Estamos de volta no nosso Bom Dia Tapajós. A gente vai voltar a conversar rapidinho aqui com o Ulisses, que tem detalhes pra gente sobre a programação de 15 anos de aniversário do SAMU aqui em Santarém. Ulisses, conte pra gente mais detalhes dessa festa. O Bom Dia conta agora a história de um jovem escritor que entrou na poesia, uma maneira encontrou na poesia, uma maneira de expressar como enxerga o mundo. O artista Santarém escreve sobre amor, fé e também sobre a terra que escolheu amar.